E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores, estamos aí desbloqueando os personagens, beleza? Vamos aqui então para o espaço para a gente encontrar eles aí, vamos lá. Ir para o espaço. Estamos aí com 3 bilhões, estamos cheio da grana, cheio da grana. Para comprar bastante personagens. Vamos lá onde a gente foi a última vez, foi a ascensão de Ultron. Vamos aqui agora em Ultron Desfeito, vamos ver o que tem para pegar. Tem dois personagens no primeiro, aqui vamos ver, peraí, isto. Tem minikits, um personagem aqui na parte B, e mais um personagem na parte C. Vamos começar aqui na parte A, só para pegar o minikits. A gente sai fora e vai na parte 2, vamos lá. O que eu pego? Pegar o Corvat, né? É o de sempre. O Corvat. O Corvat está aqui em cima, já peguei. Já peguei, galera, estava aqui em cima, perdi, peguei ele com o Homem de Ferro. Vamos sair aqui, já vamos lá para a segunda parte, para não perder tempo, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, cadê o Corvat não veio para mim? Opa, deixa eu mudar aqui, calma aí. Tá aqui, é, tem que apelar, né? O Corvat não morre. Galera, já deixa o seu like aí, que é muito importante para a divulgação do canal e do vídeo aí, tá certo? Galera, é, você que não se inscreveu, se inscreva no canal aí também. E você também, se puder, assista o vídeo aí, o máximo que puder para ajudar a gente aí, beleza? Ajuda bastante aí na retenção de público, galera. É, eu preciso bastante para que o canal cresça mais, né? Vamos lá então. Bom, tem as setinhas avisando ali, tudo para cá. Não dá, vai ter que passar essa parte aqui, será? Vamos lá, vamos lá. que engraçado eu não sei que... ai não né velho eu tô quebrado o Thor viu? não ah Thor vai desce a linha ai acho que tem que jogar os raios nele mesmo pera ai eu não consegui ai cara, não deu cara aqui sem querer deixa eu dar um levanta segura, calma ai pera ai, deixa eu ficar com o raios aqui eita destruiu rapaz eu não sei o que faz ah quer ver? opa calma ai, cadê o Hulk cadê o Corvolt aqui agora tu sumiu ah, tem que desviar vamos ai desviando de novo tem alguma coisa pra fazer ali pera ai tem alguma coisa pra fazer ali pera ai vai lá? ah agora vai agora é hora da gente pegar aqui os os objetos faltantes aqui tem que subir aqui tem um minikit, beleza descer de novo o que que é pra fazer aqui? o que que é pra fazer aqui? o que é o Corvo? ah vai lá opa mas o minikit nossa pegou o cara de novo com o bolinha vamos ver ali vai lá vai lá, vai lá, vai lá pegou e agora tem um lado de cá deixa eu ver se eu consigo pegar pra cá primeiro aqui o que que é isso que tem que fazer? deixa eu dar uma carta acertada com o Thor aqui pera ai ah, pronto nossa tem alguma coisa aqui tem que passar por dentro ali? será que a garota esquila que passa? deixa eu ver aqui vamos ver ah não, ele vai lá mais um minikit oxi mais um minikit vamos lá pega pronto alto uns 4 minikit o que é isso agora? aqui vou quebrar aqui será que é para quebrar? essa ai não, aay nossa opa agora acho que vai pegar mais vou destruir aqui outra ali Continua aí, eu quero ver se eu faço para pegar aquele mini kit ali, ou é personagem, não sei. Poxa, eu vou transformar em outra pessoa aqui, ah tá, vai lá, puxa, 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 puxa. Ah, um personagem lá, beleza, chique, pegamos um personagem, agora vamos para cá, opa, está saindo reto aqui, o que tem aqui será, cadê um cara grande aqui, deixa eu pegar um cara grandão para puxar ali, pera aí, cadê você? Pegar o Hulk, vai, aqui, pronto, vamos puxar aqui Hulk, força, ah, tem outro Hulk lá fora, vamos lá, nossa, e agora, ah, consegui alguma coisa aqui, rapidão, ah, mini kit, 7 mini kit, tem mais alguma coisa, será, deixa eu ver aqui, não tem nada, bom, aqui a gente já pegou tudo, deixa eu destruir esse, esse sino aqui, deixa eu ver se tem uma coisa, deixa eu ver se tem um sino, não sei, é, já tinha pego já, né, algum mini kit que eu peguei no outro jogo, outra vez que eu fiz o vídeo, vamos lá, então, já pegamos tudo, vamos sair de novo aqui, galera, vamos para parte C, voltamos aqui, galera, vamos lá, tem mais algumas coisas para a gente fazer aqui, o negócio tá feio, ó, o bicho tá pegando aqui, ó, olha o curso, o que o curso faz aqui, é, não tem nada diferente não, mas vamos lá, vamos quebrar tudo, deixa eu que não quebra, ah, tá, tem que ser outra pessoa aqui, né, tem que ser alguém que tenha, é, sensor, vamos lá, vamos mudar então o curso, ficou pouco tempo com a gente, opa, aqui, eu ia ter pego o Homem-Aranha, né, que aqui esse negócio aqui é meio, chatinho de fazer, aqui o X, aqui, poxa, foi, eita, negócio que bugou, hein, cara, que doideira, tá louco, cara, vocês viram aqui, bugou, ficou fazendo barulho lá e sumiu até ali, aqui, ficou perdido os caras, nada a ver, meu, vai ter que mudar para alguém, não, não quer mudar não, volta lá, jogando no arqueiro, vai daí, feio, vamos, puxa, 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 agora aqui no bug de novo, né, não fica perdido o negócio, deixa eu voltar aqui para o, deixa eu ver se tem que o Corvant, não, não tô, vamos puxar aqui, vamos puxar aqui também o Corvant de novo, vou pegar alguém que cava, vou pegar aqui a Pantera Negra, vamos lá, vamos lá, nossa, 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 que rápido, peça dando tapa no negócio aqui, quebra, um de três, tem mais aí para a gente quebrar, vamos ver, peraí, deixa eu pôr ela aqui mesmo, não, vem o cara chato, vai, dá uma bordoada nele, top, pronto, aqui não tem, vamos tem aqui para baixo, aqui não, vamos lá para o Corvant, se não vai morrer aqui, não, Corvant, vamos ver, tem um stun ali para a gente salvar, então para cá não tem mais nada, então vamos mudar para ela, feiticeira, né, aí, nossa, agora temos que colocar os personagens certos aqui, deixa eu ver quem que vai, deixa eu mudar para o Mera aqui, aqui, porque, vai aparecer de novo aquele negócio, ah não, não dá, não dá ver, ó, é o rapazinho rápido, cadê você, velho? Cadê? Deixa eu mudar para o Mera aqui, cadê o Mercúlio? Aqui, é o Mercúlio, não, velho, agora é o Gavião Arqueiro, é isso? Vamos lá, Gavião Arqueiro, cadê? Aqui, nossa, muito carinha, velho, pronto, agora vai dar certo, vai lá, pronto, agora sim, nossa, que isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ah, tem, vamos lá, ah, para cavar aqui, aqui, ah, cadê a nossa, 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 pegamos a Chury, e, cadê? Esse é muito oninho vindo, cara, vamos lá, vou cavar, nossa, quebrou, pronto, e agora, aqui mais tem, onde que tem mais para isso tem pra cá, aqui no meio não tem jeito achei que tinha dado pau de novo, bugado o negócio vamos encher o poder dela aqui quem que é agora que a gente tem que usar aqui, deixa eu ver vamos lá, vamos apertar o B ah, agora é o Thor não velho, melhor no segundo jogador tá matando o jogo vai daí pronto, agora a gente vai quem que é o Homem de Ferro? ae ae deixa eu ver, ah tá aqui ó, agora a gente vai, deixa eu voltar pro vamos pro Hulk ali, calma ai vamos dar um Smash aqui, vamos ver não, esse ai não velho eita o Hulk não faz não, deixa eu mudar pra outro tem que apagar o fogo ali né, deixa eu pegar esse cara aqui calma cadê o Loki cadê o Loki agora o fogo com o Loki vamos lá Loki, cadê? o cara deixar ali né, vamos congelar esse maluco, pera ai pronto vixe, quebra tudo ai ah, consegue apagar tudo? vamos ver vamos ver opa, tem mais aqui ainda vamos apagar apaga, apaga, tá cego chefele acabou, pera ai, calma ué, entrou o filme aqui, será que vai dar pau? cortar o filme aqui ó, cortar o filme aqui senão eu não conseguia fazer a correria ué, ah, roubo, nossa deixa eu quebrar esse cara aqui, sai daí feio mais um fogo ali, vai lá, vai dar um Smash aqui, deixa eu ver se consigo tá, pronto agora deixa eu pegar, ah não, não apagou tudo ainda já apaga, deixa eu pegar aqui o cadê o opa aqui 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 vai dar certo não, não deu ainda, deixa eu pegar o ah, você, calma Capitão América, vai lá, apaga esse fogo ai, pronto ué, não apagou? ai mas que carão cara, não da pra enxergar nada ali, pilar, os caras estão tudo perto ali ó agora vai dar vai velho vai velho pô, vai feio, apaga esse fogo ai vamos ver deixa eu pegar esses caras daqui, que esses caras estão me enchendo o saco nossa eu não consigo apagar o fogo deixa eu ver se consigo agora, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai agora vai, tá louco cara não, 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 vem não, volta lá poxa sai dai o gavião arqueiro que eu quero aqui nossa não, agora liberou o cara, lá tinha uma flecha parada lá, nada a ver deixa eu ver o que falta aqui, calma vai ter que ir na frente cara, que carinha chato, sai dai velho tá, tá, to, tome igual aí, pronto tá louco mano tem um negócio pra quebrar aqui pronto sai dai eee quebrou quebrou ele nossa mano deixa eu pegar alguém que cabe aqui, pera ai pegar aqui shiri 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 entra ai calma ai quebrar cadê o minikit? tava bugado tava embaixo da tela agora que tem deixa eu ver se tem um lugar pra ir cara tem mais um minikit mostrando alguma seta pra um minikit mas creio eu que não vou conseguir pegar porque sai dai velho nossa mano não vou conseguir pegar não porque eu tenho que entrar em algum lugar ali e aqui eu acho que não vai ter mais esse lugar não vai ter não, deixa eu vir pra cá pra ver é, vai ter que passar a fase mesmo não vai ter jeito opa, mas tem um minikit aqui ainda vamos ai opa, vai deixar pra trás posso fazer alguma coisa aqui? ah tá ah vou pegar rapidinho vai ter ok mercúrio ah mercúrio sobe ai vamos acelerar vamos acelerar ah o personagem lá ah o terceiro personagem foi pego já já era ai sim o que é que fazer aqui? se alguém tem que subir de novo? vamos lá vamos subir de novo pra ver o que que é ah não já era é, vamos finalizar o vídeo então galera deixou só aqui um dessa batalha vamos lá pronto vai mais um que como de ferro eu to fazendo aqui na frente cara vai ai oi vira então vou deixar o minikit pra trás depois a gente vai voltar e pegar tá vamos lá vamos dar cabo do ultron aqui né vamos apertar o x rapidão vai 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 mais um que que é Thor agora o homem de ferro vai só já era pode cortar pronto voltamos aqui vamos ver os personagens que a gente conseguiu pegar né deixa eu ver se eu lembro o primeiro foi Thanos e aqui avés para clássica Tem mais um cara aqui que eu já tinha liberado Ele, galera, que tá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho ele aqui Pera aí Carmô, Carmô Deixa eu ver por parte que eu já acho Ele já É um cara grandão Deixa eu ver se eu tô certo Aqui não tá Cara, não, não tô achando É um cara amarelo, mano Não sei qual que é Controle de danos não é Rapaz, é tão fácil achar ele Esse aqui é o Thanos, vamos comprar o Thanos Ah é, tô vacilando É o Thanos, a vespa E acho que tem alguém aqui que é do Ultron Cadê, acho que é esse aqui Oficial Vigilante Vigilante Ultron Acho que é um desses dois Mas vamos só Librar aqui a vespa primeiro Pera aí Vamos ver como que a vespa é Deixa eu ir no outro lugar aqui Mas Olha lá, que legal Ela encolhe quando Quando voa Que da hora Vamos aqui na praça que eu vi Deixa eu ver essa praça Cadê você Praça Tem bastante personagem aqui também Pra gente achar, né Pra gente Revelar Mas não vai ser agora Vamos fazer as primeiras partes lá de cima Vamos ver a cara da vespa Ah, bonita Tem a vespa clássica Deixa eu ver o que ela faz Ah, tem um Uns tiros aqui rapidão, né Olha lá O que mais você faz? Tem muita coisa? Ela voa Minha irmã Quando ela Ela voou Ela encolhe Que legal Que legal, legal Mas não tem muita coisa não Vamos lá Vamos pegar o Comprar o Thanos, né Cara, o bicho é caro 2 milhões e 500, meu Caramba Nossa, ele tá Deixa eu tirar esse Essa coisa daqui Vamos lá Fica quieto aí Vamos ver o cara Como é que ele é Nossa, que bonito, cara Amarelo Olha a cara dele Que legal, cara Thanos, né Olha lá Vamos ver o que ele faz Parado O que é aquilo? Uma luva? Ah, é verdade Esse aqui é aquele Mestrão lá, né Dos Vingadores Deixa eu ver aqui O que ele solta Olha a potência É tão grande Que o braço dele É pra trás, cara Nossa Tem mais alguma coisa? Foda Que legal, cara Que raio, filho Que legal Vira pra cá Também tem um smash Lá do Ball Hook O que mais você faz? Nossa, cai de barriga Que louco Se aqui voa também É pra voar, né Não voa, não É dar um super pulo Vamos ver o super pulo Que legal Que legal, cara Ó Legal, nossa O doido, cara Thanos Legal, cara Bonito, hein Chique Galera, então eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Favorito Deixa o seu comentário Deixa o joinha Clicando no gostei Que é muito importante Pra gente Compartilha nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Beleza Até a próxima Valeu Tchau 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 Obrigado.